... os caminhos, dando muita saúde a todos. Muito obrigada, bastante axé para vocês 2017, muita paz, realização e tudo de bom nos caminhos de vocês. Muito obrigada pelo apoio mesmo. Eu peço que quem vá na procissão conosco, se tem pessoas que não podem caminhar, que querem vir na procissão, se apresente para mim que eu vou botar numa condução que tem vaga, tem lugar para a pessoa que quer ir, a gente bota uma cadeirinha e ela vai, a pessoa vai. Ok, minha gente? Tem muita gente aí que não pode caminhar esse percurso. Então aí a gente está fazendo o que pode. Se tem alguém que não possa caminhar, fazer esse percurso, aí a gente vai auxiliar. Vamos fazer esse percurso, nessa procissão, rezando, cantando, pedindo proteção para nossos pais, que nós temos Deus no coração e os grandes orixás, que derrame nós de bênçãos para nós ter um 2017 de paz, alegria e tranquilidade para nós todos. Ok, minha gente? Após a chegada da procissão, teremos champanhe, um agradecimento para todos vocês e passe. Ninguém vai ficar sem tomar um passe. Todos vão ter o seu conforto. A coração é nossa para vocês, de muita paz, muito amor no coração. A mãe Imanjá, que é a nossa, a protetora do mar. Convidamos, em nome dela, todos vocês para fazer essa caminhada. Vamos fazer essa caminhada com amor no coração, pedindo saúde, paz, tranquilidade e muita saúde para aqueles que estão enfermos, para esses que também estão aqui, para nossos familiares, para todos. Vamos nos concentrar e fazer uma caminhada com muito amor no coração. Ok, minha gente? Agradeço e te dou o carinho. 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 com amor e te dou o carinho. Agradeço 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 e te dou o carinho. Tchau, tchau. 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 Onde é? A CIDADE NO BRASIL 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 Não estou, estou implorando a misericórdia de nossa grande mãe, para vocês todos. Homem, uma dona, minha mãe, misericórdia, aluno! 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 Em seguidinha, já vemos trabalho pra vocês. Mais um pouquinho prazer, nós já estamos apresentando um bom trabalho pra vocês. A CIDADE NO BRASIL 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 Oi, 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 oi. Oi, 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 o Amém. 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 Amém.